Música Olá, muito bom dia pra você. Em Manaus são 10 horas e 1 minuto. O Boletim Tempo dessa segunda-feira está no ar. O Boletim de hoje começa falando de um crime bárbaro que chocou o Estado. Um grupo de moradores do município de Borba, a 151 quilômetros de Manaus, invadiu um quartel da polícia militar nesse domingo e matou um jovem de 18 anos. Ele é suspeito de estuprar e assassinar uma adolescente de 14 no início desse mês. Depois do crime, os populares atearam fogo no corpo em frente à unidade. Quem conta pra gente é o Valdir Adriano. Valdir? É isso mesmo, Bruno. Esse crime aconteceu no município de Borba, distante 326 quilômetros de Manaus. Conforme informações do comando de policiamento do interior, um grupo de habitantes de lá do município invadiu o quartel da 9ª Companhia Independente da Polícia Militar para atirar um suspeito, identificado como Gabriel Lima Cardoso, de 18 anos. Ele havia sido preso suspeito do estupro e também morte de uma adolescente de apenas 14 anos no início do mês. Esse rapaz se entregou à polícia, inclusive chegou a dar entrada na 74ª Delegacia Interativa de Polícia. Mas, por questão de segurança, os policiais civis pediram que esse rapaz fosse conduzido até o quartel da Polícia Militar, onde seria, era pra ser mais seguro. Só que o efetivo pequeno dos policiais militares, de apenas seis, que ficaram machucados durante a revolta dos populares, fez com que esse homem fosse morto, esse rapaz de 18 anos, fosse linchado lá no município. O corpo dele ainda foi carbonizado pelos habitantes da cidade. E, segundo informações da polícia, a própria Polícia Civil é que deve investigar esse crime. Hoje, pela manhã, a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas enviou um efetivo de policiais militares e civis que devem atuar no município de Borba depois dessa revolta popular. Valdir Adriano, para o Boletim Tempo. Obrigado, Valdir. Que coisa, hein? Ontem, a polícia realizou duas apreensões de drogas a embarcações na Orla de Manaus. No total, mais de 70 quilos de maconha e cocaína foram encontrados dentro de malas. O material foi avaliado em 800 mil reais. As duas apreensões aconteceram numa região do Rio Solimões, conhecida como Furo do Paracuuba, na Orla de Manaus. Na noite de sábado, a polícia apreendeu 40 quilos de maconha do tipo skank, dentro de uma embarcação que vinha de Tabatinga. Um casal foi preso suspeito do crime. As equipes da Secretaria de Inteligência, juntamente com o DENAC, interceptaram um barco GM Oliveira II, proveniente da cidade de Tabatinga, e apreenderam cerca de 40 quilos de drogas, sendo eles 30 quilos de cocaína e 10 de skank. Estava em poder do Edilson, que estava juntamente com a sua companheira, que é gestante. E quero frisar aqui, a companheira dele é venezuelana, tinha permissão oficial para ingressar no Brasil. E os dois foram dados voz de prisão para os dois, se conduzidos até o departamento de narcóticos. A droga estava dentro de uma mala. A venezuelana Yenimar Sarayes, de 22 anos, está grávida de 8 meses. Ela e o companheiro Edilson Alvã Pacaya, de 37 anos, transportariam entorpecente de Tonantins até Manaus, pelo valor de 10 mil reais. Edilson já tem passagem pelo mesmo crime. Eles confessaram a autoria e falaram que iriam receber 10 mil reais por transporte dessa droga até Manaus. Só não declinaram o nome das pessoas envolvidas, que ficará a cargo do inquérito policial, que tramitará no DENAC, no prazo de 30 dias, que tentará identificar quem são essas pessoas envolvidas, proprietários dessa droga. Já na madrugada deste domingo, a polícia apreendeu mais 30 quilos de cocaína em uma segunda embarcação que vinha de Coari. Ninguém foi preso. Dentro da mala, onde o material foi localizado, foi espalhado café em pó, numa tentativa de enganar cantos farejadores, segundo a polícia. As duas apreensões são resultado de mais uma fase da Operação Banzeiro, desencadeada desde o início de abril. O material apreendido trouxe um prejuízo ao tráfico de drogas de 800 mil reais. A dupla responderá pelos crimes de tráfico de drogas e associação. Que exemplo para a criança que vai nascer, né? O ministro da Justiça autorizou o porte de armas de fogo a servidores da Guarda Municipal. Em Manaus, são mais de 400 profissionais. A decisão ainda precisa passar pelo plenário do STF, mas já é válida. Em Manaus, são 462 guardas municipais. Eles são responsáveis por manter a segurança em parques, órgãos públicos e outras instituições ligadas à prefeitura. Hoje, não usam armas. Só que isso vai mudar. É que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu liberar o uso de armas para os guardas municipais. Para o diretor do comando da Guarda Municipal de Manaus, todos os trabalhadores precisam passar por um treinamento antes da mudança. A importância é fazer uma qualificação, explicar os princípios básicos, os fundamentos do armamento, a preocupação. O Estatuto do Desarmamento diz que só podem ter porte de armas guardas municipais de capitais e de municípios com mais de 500 mil habitantes. No caso de cidades com população entre 50 mil ou até menos de 500 mil, o uso dela só poderia ocorrer em serviço. Na realidade, o Estatuto libera a arma para a Guarda Municipal, mas os prefeitos, na grande maioria, eles não querem se adequar. Manaus é uma irrealidade. São incontáveis os números de agressões com guardas municipais. Só no Brasil são mais de 150 mil trabalhadores. O STF liberou o armamento para eles, tanto no trabalho quanto fora dele. E eu defendo, sim, o porte de arma para todos os guardas. Lógico, regulamentado, concursado, feito todo o treinamento, como existe em Osasco, uma das melhores que eu conheço do Brasil, como existe em Recife também, que é uma excelente guarda, e a de São Paulo que dispensa comentários. Na Câmara Municipal de Manaus, o assunto é discutido. Então, a necessidade desses guardas estarem devidamente armados, preparados e, detalhe, não garantindo apenas a segurança dos logradouros e das pessoas que frequentam, mas também garantindo a sua própria segurança. A decisão do ministro ainda precisa passar pelo plenário do STF, mas já é válida. Ontem foi realizado o concurso público da Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do Ensino, a Seduc. Mais de 238 mil pessoas se inscreveram no certame, que aconteceu cercado de confusão. A correria foi grande tanto na manhã quanto na tarde. Pela manhã, houve um número maior de candidatos. Já à tarde, mesmo com o número reduzido, corre-corre foi indispensável. O principal motivo foi a distância dos locais das provas. Não se faz um concurso dessa natureza, dessa expressão, com essa quantidade de candidatos, não se faz cumprindo rigorosamente, como de nosso desejo e como costuma acontecer nos concursos anteriores, cumprindo rigorosamente o CEP da resistência de cada candidato, pela quantidade de candidatos, em proporção à quantidade de salas de aula das escolas dos bairros onde cada um mora. Na manhã, quando as vagas eram destinadas ao Ensino Fundamental e Médio, cerca de 16% dos candidatos não fizeram as provas do certame. No total, mais de 238 mil pessoas se inscreveram no concurso, a maior quantidade de inscritos na história da instituição. Lohane fez questão de acompanhar a avó até a escola onde ela realizou a prova. Porque eu moro com ela, entendeu? Aí eu queria vir também, para ver como é que é. Polêmica no concurso. Uma escola da Zona Oeste de Manaus teve um problema na distribuição das provas. Um grupo de candidatos preferiu não fazer e até registrou boletim de ocorrência na delegacia. Aqui em Manaus, a gente teve, numa escola, uma diferença entre a quantidade de salas que estava registrada na empresa, que realiza o concurso no Estudo Acesso, e a quantidade real de salas onde havia candidatos. Em quatro salas, a quantidade de provas não foi suficiente. Em São Gabriel da Cachoeira, a falta de comunicação também causou confusão por conta do lacre e do malote de uma das provas. Após esclarecida dúvida, o certame ocorreu normalmente. O resultado final do concurso e a homologação do certame estão previsto para o dia 12 de dezembro deste ano. Os candidatos aprovados dentro do número de vagas serão convocados a partir do início do ano letivo de 2019. Sobre o problema com as provas, a Secretaria de Educação do Amazonas, em nota, informou que a coordenação providenciou provas extras que foram conduzidas da base do Instituto Organizador do certame por escoltas e batedores da Polícia Militar e que as provas extras têm o mesmo conteúdo das provas personalizadas e que estavam em malotes lacrados. Mas os candidatos se recusaram a aceitar as provas. O secretário Lourenço Braga determinou que as provas para o cargo específico de professor de ensino regular ciclo 20 horas Manaus serão aí reaplicadas em data a ser definida nos próximos dias pela Seduc. Michele Santos da Costa, de 22 anos, do Rio de Janeiro, está desaparecida e foi ali na cachoeira do Santuário do município de Presidente Figueiredo, a 127 quilômetros de Manaus. Ela tentava tirar uma selfie, uma foto, quando caiu de uma altura de 12 metros. Equipes do Corpo de Bombeiros fizeram buscas logo depois da queda, na tarde desse domingo. A operação foi retomada hoje pela equipe de guardas e mergulhadores. E o futuro do Manaus Futebol Clube na Série C do Brasileirão foi decidido nos pênaltis no estádio Ismael Benigno, nesse domingo. A equipe manauara perdeu para o time do Imperatriz do Maranhão. O jogo era decisivo para ambas equipes. Valia a vaga para a Série C do Brasileirão 2019. Depois de muitas jogadas difíceis para as duas equipes, o primeiro tempo terminou no 1x1. As jogadas se intensificaram para os dois lados, até que o Gavião do Norte conseguiu levar a decisão para os pênaltis com esse gol de rebote de Derlan. Manaus 2x1 em cima do Cavalo de Aço. A disputa ficou mais acirrada com a decisão indo para os pênaltis. A equipe do Imperatriz foi quem começou os chutes. Vanderlei acertou o primeiro para o Imperatriz. Jean Carlos manteve o mesmo resultado para o Gavião do Norte. O capitão Daniel também colocou para dentro mais essa bola do Cavalo de Aço. Mesmo a sorte, não teve panda com essa defesa de Jean. Mas Milton defendeu essa bola de Gabriel. Rossini também chutou a bola para cima do goleiro adversário. Mas o artilheiro do Imperatriz também não estava com sorte e jogou essa bola para fora do gol. Derlan, responsável pelo segundo gol do Manaus, que levou a equipe aos pênaltis, também garantiu mais esse. Mesmo com a torcida do Estádio da Colina gourando o chute de André Penalvas, ele chutou essa bola para o fundo da rede. A decisão ficou nos pés de Negeba. A torcida queria igualar o resultado dos pênaltis para começar tudo de novo, mas não teve jeito. O goleiro Jean do Imperatriz pegou o chute do jogador do Manaus. Resultado final, Imperatriz 3 a 2. Eu acho que está de parabéns no aspecto de vamos ganhar o jogo, vamos ganhar. Ganhamos o jogo. Mas é uma frustração de ter perdido aí na disputa de pênaltis. E é já de 50 horas do programa da comunidade. Com ela, a Marcia Lasmar, que já está no estúdio do programa agora. Olá, Marcinha. Muito bom dia. Fim de semana cheio de notícias ruins, né? Um deles foi lá em Borba, que a gente acabou de noticiar. Um nichamento aí com um rapaz suspeito de matar uma adolescente de 14 anos. Isso também é destaque no programa da comunidade, né? Sim, Bruno. É destaque. Inclusive, a gente vai relembrar, quando a gente tratar desse assunto, da Lucinete, que também foi violentamente agredida por moradores de Novo Aripuanã. Também tentaram até a fogo na Lucinete. É destaque no programa da comunidade que a gente vai tratar desse assunto. A gente também vai trazer durante o agora que o motorista de um Uber foi encontrado morto no ramal do Brasileirinho. Infelizmente, o carro dele foi encontrado quilômetros, metros depois, instantes depois. E ele foi assassinado a pauladas e com cacos de vidro também. Tinha golpes de cacos de vidro nesse motorista, tá? A gente também vai trazer que uma criança de 4 anos acabou se afogando. Mas o corpo de bombeiros conseguiu resgatá-la em tempo, conseguiu reanimá-la. E ela segue internada para receber atendimentos médicos, né? Graças a Deus, ela não morreu e segue buscando atendimento. Outro destaque que a gente vai trazer para você também, que está acompanhando o nosso boletim, durante o agora, foi um incêndio no São Lázaro. A família estava fora de casa. Graças a Deus, ninguém ficou ferido. Eles tinham saído para ir para a igreja. E quando voltaram, a casa tinha sido completamente destruída. É destaque que a gente vai trazer para você, que está acompanhando o nosso programa da comunidade. Você está acompanhando as imagens agora. Infelizmente, mais essa perda material, mas graças a Deus, ninguém ficou ferido. Outro destaque que a gente vai trazer foram dois incêndios a ônibus, que aconteceram no fim de semana. Um incêndio foi no sábado, na garagem São Pedro, que fica ali próximo à Marina do Davi. O ônibus pegou fogo dentro da garagem. Ainda bem, ninguém ficou ferido, mas parece que foi perda total, viu, Bruno? E um outro incêndio que aconteceu foi na comunidade João Paulo, que foi, dessa vez, o ônibus da empresa Açaí, na rua Jackson, Dom Jackson. As pessoas também não ficaram feridas, ainda bem, foi só perda material. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, às 10h50, no programa agora, viu, Bruno? Obrigado, Márcia. Bom programa para você e para toda a equipe. Obrigada. O Boletim Tempo fica por aqui. Para você, uma excelente semana. A gente volta a se encontrar amanhã, na terça-feira, às 10h, ao vivo. Bom dia.